Música O sangue de Jesus tem poder Poder a mim pode valer Se como eu não posso, eu sem Ti, Senhor Terá o teu sangue sobre mim, ó Senhor Terá o teu sangue sobre mim, ó Senhor Sei que estás aqui, em esconder o meu sentir Terá o teu sangue sobre mim Em tua presença estou, Senhor De ti necessito muito amor Terá o teu sangue em mim, ó Senhor Terá o teu sangue sobre mim, ó Senhor Terá o teu sangue sobre mim, ó Senhor Sei que estás aqui, em esconder o meu sentir Terá o teu sangue sobre mim Terá o teu sangue sobre mim O teu sangue sobre mim Terá o teu sangue sobre mim, ó Senhor Terá o teu sangue sobre mim Obrigado.